Subiu no telhado O programa Viva a Sorte Ainda não tem data confirmada na Band Mas se tiver, logo logo eu trago uma atualização pra vocês Fica tranquilo Mas a estreia deve ser em setembro O apresentador Renato Ambrosio Tem se destecado nas dedicações das gravações Ele é carismático Já viu uma propaganda dele que ele tá com a Galisteu É carismático Mas O programa dele vai ser só Uma divulgação da empresa dele Enfim, não tem nada de novo Se fosse pelo menos isso Com um conteúdo novo Ele divulga os negócios dele Mas será um programa de entrevistas De empreendedorismo Alguma coisa assim Mas ali é só pra divulgar as marcas dele Sabe